Declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam o registro biométrico no terminal para tanto aperte como anda registrar a presença. Agradeço a presença das deputadas, deputada delegada Shelly, deputada Andréa de Jesus, a presença dos convidados aqui. Suspendemos a reunião por alguns minutos. ...do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Aproveito para registrar a presença da nossa querida colega, companheira, deputada estadual, Lohana, aqui conosco na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A aprovação no âmbito da Assembleia Fiscaliza, das ênfases para a reunião do primeiro ciclo de 2023, da prestação de contas do governo e do tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco e realizar audiência pública de convidados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Eu tentei, aí deu que a reunião não estava aberta. Ah, agora abriu. Está chegando. Posso ler outro de baixo? Deve ser na ordem. Esse negócio de WhatsApp, a gente pode tentar responder. Vai ser necessário ler que é emenda ao requerimento... É, tem esse aqui. Requerimento ao requerimento é isso. Emenda ao requerimento. Só tem isso, você só vai ler aqui, a partir daqui. Pedido de providão. Emenda ao requerimento... Requerimento 1381, de 2023. Requerce de encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para que se incorpore no rol de violência de gênero, a violência política entendida conforme publicado no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, como agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e o serviço e o exercício de funções públicas e induzi-las a tomar decisões contrárias à sua vontade, incluindo-se entre as potenciais vítimas da violência política, as mulheres eleitas, as candidatas aos cargos eletivos, as ocupantes de cargos públicos e as dirigentes de conselhos de classe de empresas estatais e das entidades de representação política, tendo em vista que a violência política resulta em subrepresentação da mulher nos espaços de poder. Emenda ao requerimento 1381, de 2023. Pedido de providências para incorporar, no âmbito das atribuições designadas para a pasta, nos termos da Lei 24.303, de 2023, notadamente quanto ao enfrentamento da violência e a promoção da autonomia das mulheres, ações direcionadas ao enfrentamento da violência política, como forma de promover e garantir direitos das mulheres eleitas, candidatas a cargos eletivos, ocupantes de cargos públicos e dirigentes de conselhos de classe de empresas estatais e das entidades de representação política. Em votação, o requerimento... Salve, emenda. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, a emenda. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 1383, de 2023, requer ser encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providência para a implementação de legislações referente à amamentação materno-infantil, com vistas a que, após o período de licença-maternidade já estabelecido por lei, haja incentivos às empresas para implantar regime de teletrabalho no período de seis meses, de forma que a amamentação abranja pelo menos um ano, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 1386, de 2023, requer ser encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que o Estado, em consonância com as diretrizes do SUS, ofereça à rede pública, no IPCENG e na rede FEMIG, tratamento imediato para as mães diagnosticadas no período de porpério, com baby blues e depressão. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 1465, de 2023, requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Meire Joyce Souza Figueiredo, por sua nomeação para o cargo de Secretária da Mulher e da Cidadania no município de Irecê, na Bahia. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, passo à presidência desta comissão, a deputada Andréa de Jesus, para apreciação dos requerimentos propostos. Requerimento de número 1697, de 2023, requer que seja realizada a visita a um ambulatório de mulher no Hospital Juscelino Kubitschek, no município de Belo Horizonte, para averiguar as condições de funcionamento e os serviços disponibilizados para gestantes no local. Pergunto às colegas se eu posso colocar em votação em bloco? Sim. Seja realizada a audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição de número 9, em tramitação na Câmara dos Deputados e em outros pontos, que proíbe a aplicação de sanção a partidos políticos por descumprimento da cota mínima de recurso para candidaturas femininas até a eleição de 2022. Requerimento da deputada Ana Paula, seja realizada a visita ao Centro Mineiro de Referência e Resíduos no município de Belo Horizonte para verificar as instalações e as condições de funcionamento local, bem como as atividades de trabalho desenvolvidas no centro. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para que a Secretaria de Saúde apresente alternativas e o protocolo de atendimento para pessoas cometidas pelo transtorno de espectro hipermobilidade e pela síndrome de Ehlers-Danlos. Requer que seja encaminhado ou referido o órgão às notas taquigráficas da oitava reunião ordinária da comissão, que ter por finalidade debater os impactos causados na vida das mulheres pelo transtorno. seja encaminhada a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária da comissão teve a finalidade de debater os impactos causados na vida das mulheres pelo transtorno de espectro hipermobilidade. Que seja encaminhada ao Ministério da Saúde em Brasília pedir de providência para inclusão no rol de exames disponibilizado no Sistema Único de Saúde o painel 20 genes e o sequenciamento exame de diagnóstico de síndromes com o objetivo de promover o direito das pessoas acometidas por essa condição. Seja encaminhada à Câmara dos Deputados em Brasília pedir de providências para priorização na tramitação do projeto de lei de número 4.817-2019 que cria a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Síndrome de Hélis e Síndrome de Hipermobilidade com o objetivo de assegurar e promover os direitos das pessoas acometidas por essas duas doenças. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará pedir de providências para proceder à revitalização completa da entrada do chacreamento fateiro no Distrito de Ravena haja vista que a entrada da comunidade atualmente é um lixão bem como realizar a instalação de placa indicativa de entrada e do referido de chacreamento. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará pedir de providências para realizar a manutenção das manilhas do córrego Antônio João também conhecido como córrego do fateiro que foram severamente danificados pela chuva em dezembro de 2021. requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará pedir de providências para realizar a instalação das unidades de coleta de lixo no entroncamento existente na Alameda Circular no Distrito de Ravena para atendimento dos residentes no chacreamento fateiro. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará e à Promotoria de Justiça do Estado de Minas Gerais da Comarca de Sabará à Defensoria Pública de Minas Gerais em Sabará pedir de providências para priorizar a regularização fungiária do chacreamento fateiro localizado no Distrito de Ravena no município de Sabará. Seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa pedir de providências para implementar a rede de água e esgoto no chacreamento fateiro no Distrito de Ravena no município de Sabará. Seja encaminhada à Companhia de Energia de Minas Gerais CEMIG pedir de providências para realizar a troca do transformador da rede elétrica do chacreamento fateiro no Distrito de Ravena no município de Sabará. Seja encaminhada ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais DR pedir de providências para aumentar o quadro de horários dos coletivos que realizam o transporte público na região do Distrito de Ravena no município de Sabará. Seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte o DENIT pedir de providências para a construção de uma passarela para pedestre sobre a rodovia BR381 na região do Distrito de Ravena no município de Sabará. Especialmente no chacreamento fateiro. Segundo relatos locais, já ocorreram atropelamentos, inclusive crianças vieram a óbito. Em votação os requerimentos seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas destinadas às mulheres em razão do Dia Internacional Negra, Latina, Americana e Caribeia comemorada anualmente no dia 25 de julho. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação os requerimentos à deputada, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço à deputada Andréa de Jesus pela aprovação dos requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância da operação Carnaval Seguro 2023 que resultou em queda expressiva dos crimes contra a dignidade sexual durante as festividades e realizar a entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Departamento de Investigação Orientação e Proteção à Família representados pela senhora Carolina Batista da Silva e com a divisão especializada de atendimento à mulher ao idoso e à pessoa com deficiência e vítima de intolerância representado pela senhora Renata Ribeiro Fagundes pela brilhante atuação na operação Carnaval Seguro 2023 Campanha contra o assédio sexual A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas Carolina Batista da Silva chefe do Departamento de Investigação Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Convido ainda Renata Ribeiro Fagundes chefe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e Vítimas de Intolerância Convidamos também Thais Degani Dumont Coelho delegada da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente Convidamos também Eduardo Vieira Figueiredo chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente Bom, gente nós queremos aqui agradecer a presença de todas e de todos parabenizar e exaltar a deputada Lohana pela iniciativa de fato Lohana essa foi uma operação muito bem executada especialmente especialmente aqui em Belo Horizonte e merecedora de todo o nosso reconhecimento a deputada Lohana nos apresentou o requerimento para que pudéssemos realizar essa audiência de convidados eu vou Lohana te designar como presidenta aqui da comissão para a condução aqui da reunião de convidados passo para que você possa fazer o uso da palavra conduzir aqui o processo eu vou precisar me ausentar um pouquinho para apreciar também requerimentos na comissão de desenvolvimento econômico e retorno aqui daqui a alguns minutos um passo a presidência da comissão em defesa dos direitos da mulher para a deputada Lohana obrigada presidenta Ana Paula quero cumprimentar nossas companheiras de comissão deputada delegada Sheila cumprimentar também a deputada André que estava aqui até pouco tempo atrás cumprimentar os nossos convidados para a mesa doutora Carolina doutora Renata doutora Thais doutor Eduardo é um prazer ter vocês aqui hoje além de todos os nossos convidados da polícia civil que trabalharam arduamente na operação carnaval seguro e a gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje para esse momento que é simbólico mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo de política é que os símbolos são importantes os símbolos são importantes e norteiam a gente para o tipo de sociedade que a gente quer seguir fiz uma brincadeira no início deputada Ana Paula que nessa casa o feminismo já foi legalizado então por isso doutor Eduardo coitado ficou com um espaço um pouco menor aqui na mesa mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender porque essa mesa está muito representativa entre as deputadas e as delegadas de muita luta e que muito nos orgulham antes de passar a palavra para as nossas convidadas e o nosso convidado na tarde de hoje eu acho que a história é importante da mesma forma que os símbolos importam a história também importa e o esquecimento da história já está provado que teve consequências muito graves para o nosso país para o nosso estado para os municípios como um todo então como tudo que a gente fala aqui na assembleia nas reuniões das comissões e a comissão de defesa dos direitos da mulher que faz um trabalho tão combativo por essas deputadas que integram a comissão eu tenho a honra de ser suplente também é um espaço de história e de registro eu gostaria caso ninguém se importe deputada Ana Paula de fazer a leitura da justificativa de por que a gente pediu essa reunião hoje por que nós entendemos que era justo e mais do que justo que era necessário fazer essas entregas de moções para vocês nossos servidores da polícia civil delegados investigadores todos envolvidos na operação carnaval seguro que trouxe para as nossas mulheres que a gente aqui defende e pela segurança e pela vida das quais a gente luta vocês que fizeram esse trabalho tão importante para a gente por que nós entendemos enquanto Assembleia de Minas porque eu poderia querer fazer a reunião se a Assembleia não quisesse não aconteceria então por que nós entendemos enquanto Assembleia de Minas que esse momento de hoje era importante então para isso eu peço alguns minutos de paciência porque eu vou contar uma história que vocês já sabem mas quem vai assistir o que está registrado vai ser importante porque isso fica para a história hoje a gente faz história aqui então eu vou ler um pouquinho rapidamente sobre por que que nós decidimos fazer essa reunião hoje então a polícia civil de Minas Gerais através do Departamento de Investigação Orientação e Proteção à Família DEFAM chefiado pela doutora Carolina participou ativamente do Carnaval 2023 de Belo Horizonte com a campanha contra a importunação sexual a campanha realizada em parceria com a Guarda Civil Municipal grandes companheiros de luta também foi coordenada pela doutora Carolina Bechelani chefe do DEFAM e pela doutora Renata Ribeiro chefe da DEMID contou com a atuação de 12 servidores da polícia civil nossa grande polícia civil que realizaram a campanha de forma presencial nos blocos carnavalescos Belo Tour no dia 16 de fevereiro então Brilha dia 18 de fevereiro e no bloco Baianas Ousadas dia 20 de fevereiro a campanha tinha como foco principal a orientação conscientização e prevenção de crimes contra a dignidade sexual das mulheres durante os trabalhos a delegada de polícia civil Renata Ribeiro subiu nos trios elétricos para falar sobre a campanha contra a importunação sexual e desejar um bom carnaval aos foliões reafirmando o compromisso da polícia civil em garantir um carnaval seguro para todas os policiais civis distribuíram material da campanha hashtag importunação sexual aqui não adesivos com os direitos com os dizeres nosso bloco é de respeito e adesivo tatuagem com os dizeres assédio não a polícia civil trabalhou na prevenção orientação informação e no contato amistoso com os foliões o que conquistou a confiança e o reconhecimento da população da região metropolitana durante o carnaval durante a campanha realizada no bloco baianas ousadas dia 20 de fevereiro por volta de meio dia 15 na avenida Afonso Pena policiais civis e agentes da guarda civil municipal realizaram prisão em flagrante delito pelo crime de roubo o autor é um indivíduo de alta periculosidade com extensa ficha criminal pela prática de crimes contra patrimônio e contra a vida em coletiva realizada no dia 23 de fevereiro no palácio da liberdade o governo de minas apresentou o balanço das ações realizadas durante o carnaval 2023 segundo dados do observatório de segurança pública de minas gerais o carnaval deste ano teve reduções nos números de crimes contra a dignidade sexual tanto no estado quanto em belo horizonte a comparação tem como referência o carnaval de 2020 o último antes da pandemia a cidade de belo horizonte registrou queda nos casos de crimes contra a dignidade sexual importunação sexual caiu de 14 para 8 ocorrências baixa de 42% casos de estupro diminuíram de 5 para 2 60% de queda estupro de vulneráveis manteve o número de 5 ocorrências a polícia civil de minas gerais através do departamento de investigação orientação e proteção à família DEFAM segue firme na sua atuação contra os crimes contra a dignidade sexual realizando diversas atividades preventivas e ostensivas visando a redução de crimes praticados contra as mulheres garantindo a segurança a ordem e a paz social diante disso é necessário reconhecer e valorizar aqueles que tanto se empenham para salvaguardar a ordem e que lutam diuturnamente para reestabelecer a paz social que todos almejam especialmente nós mulheres assim pela brilhante atuação nossos mais sinceros agradecimentos e congratulações então eu quis deixar essa leitura gente para ficar na história porque que essa entrega de moções acontece na tarde de hoje o motivo é mais do que justo o trabalho da polícia civil da DEFAM da DEMID de todos os nossos servidores é motivo de muito orgulho para a gente enquanto deputadas mulheres especialmente né delegada que a gente percebe é que nós temos muito a conquistar ainda mas muito já foi conquistado também graças ao trabalho de vocês graças ao trabalho dos homens e mulheres combativos da polícia civil que poderiam fazer a sua função ali cumprindo o mínimo mas se colocam à disposição da população para dar o seu máximo para entregar segurança para entregar cuidado é muito interessante como foi falado o tempo todo doutora Carolina sobre a aproximação amistosa com os folhões a conversa parceira a conversa como aconselhamento como essa polícia como essa polícia a gente quer que ela seja essa polícia que está ali para orientar a sociedade para salvar guardar a sociedade para prevenir a criminalidade esse é o nosso sonho e é para isso que a gente tem caminhado e operações como a Carnaval Seguro mostram que graças a vocês a gente caminhou muitos passos então isso é muito bom é motivo de muito orgulho para a gente tem muito para caminhar ainda mas poxa a gente já caminhou muito graças a vocês então eu estou muito satisfeita aqui hoje eu queria abrir a palavra para a nossa deputada delegada Sheila e depois ouvir os nossos convidados senhora topa delegada não está bom boa tarde a todos e a todas para mim é motivo de muita alegria gostaria de parabenizar demais a deputada da Lohana essa deputada jovem e super inteligente capacitada para estar aqui realmente representando as mulheres é motivo de muita alegria estar aqui recebendo os meus colegas de trabalho doutora Thais doutora Eduardo doutora Carolina doutora Renata e todos os demais policiais que trabalham com eles e a gente conhece de perto as dificuldades que a polícia civil enfrenta não são poucas são muitas hoje mesmo eu estava discutindo aqui com o pessoal a questão de uma audiência pública para a gente estar pensando na implantação no estado de Minas Gerais do funcionamento das delegacias 24 horas por dia que é o necessário hoje nós temos algumas unidades que funcionam nas maiores cidades mas o interior mesmo é totalmente desprovido a gente sabe que o momento onde tudo acontece são os finais de semana feriados período noturno onde essas mulheres não tem acolhimento mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela angústia por dentro e saber que a gente está tão longe doutora de termos um número de pessoal suficiente para isso de termos prédios adequados para isso de termos pessoas capacitadas para esse tipo de atendimento e eu vou dar um exemplo para vocês a qual eu até me coloco como uma frustração até profissional e pessoal minha juiz de fora que é a cidade que eu moro minha base eleitoral hoje lá nós não temos uma sede para uma delegacia de mulheres adequada hoje nós temos salas cedidas dentro de um shopping no centro da cidade onde funciona a delegacia de polícia deputada Lohana e essa comissão precisa brigar por isso isso é um absurdo porque um shopping não é um local adequado para transitar com um preso algemado porque muitas vezes as pessoas pensam a delegacia de mulheres é lugar de mimimi a mulher vai lá daqui a pouco está lá com o agressor novamente não é isso na delegacia de mulheres essas mulheres aí a maioria que trabalham lá também na delegacia de menores elas lidam com criminosos muitos criminosos pesados com traficantes com homicidas e por aí vai essas pessoas são algemadas para transitarem dentro de um shopping center no centro da cidade isso não está certo e também as mulheres a gente sabe que muitas vezes maior até do que a dor física às vezes ela está com aparência ruim machucado para transitar dentro de um shopping está ali se expõe encontra pessoas conhecidas a todo momento que vão perguntar questionar o que ela está fazendo ali e na grande maioria dos casos quando a mulher vai até a delegacia de mulheres diante de uma falência de vida muitas vezes diante de uma decepção muito grande diante ali do pai dos seus filhos para denunciar o pai dos seus filhos como um agressor ela está a dor é muito maior do que a dor física às vezes ela não está nem pensando nisso a dor emocional é muito grande a maioria chega chorando chega desestabilizada chega mal vestida chega até descalça entendeu então não é local adequado a gente não pode permitir que isso aconteça então esses guerreiros eles vocês estão de parabéns é até redundante a gente falar aqui a luta diária da gente eu também já estive em delegacia de mulheres de vocês que quantas vezes tiram ali o dinheiro do próprio bolso para pagar uma passagem para comprar um absorvente para comprar um biscoito dar um café para uma criança uma fralda para criança e por aí vai e é muito muito difícil trabalhar tanto com criança quanto com mulheres por que é difícil é difícil também apurar um homicídio é difícil é difícil combater o tráfico de drogas é difícil mas ali são o tráfico de drogas são pessoas que já estão ali naquela vida muitas vezes porque escolheram mesmo o homicídio infelizmente a pessoa já morreu a gente precisa trazer ali um sentimento de alento para a vítima agora a delegacia de mulheres delegacia de proteção à criança a gente trabalha com sofrimento de pessoas que estão vivas e que estão ali naquele momento precisando de ajuda e muitas vezes a gente não tem como ajudar então assim eu deixo aqui registrado os meus parabéns para vocês a gente está aqui na comissão lutando por essas melhorias também parabenizar pela questão do carnaval sem assédio essas mulheres maravilhosas que estão aí à frente da proteção à mulher no estado de Minas Gerais elas estão dando uma cara nova vocês estão dando uma cara nova para a polícia civil a polícia civil precisa disso precisa mostrar para a sociedade que a nossa função não é só investigar e prender mas é também acolher e orientar e prevenir muito melhor do que a gente está aprendendo abusador de mulheres abusador de crianças violentadores é que isso não aconteça é a prevenção nós não queremos por exemplo que um adolescente ou um jovem também seja preso porque ele às vezes praticou um ato por falta de noção por irresponsabilidade e muitas vezes por nem saber que aquilo é crime muitas vezes não tem aquela noção às vezes está alterado por bebida nós não queremos isso também nós queremos que ele não faça porque nós não queremos estragar nem a festa de ninguém não é doutora Renata? então nós queremos que não aconteça e esse trabalho preventivo é fantástico lá na cidade de Juiz de Fora eu realizo também já há cinco anos o projeto Carnaval Seguro e tem dado resultado também parabéns e os números comprovam a gente gosta de trabalhar com números vocês são muito merecedores dessa homenagem hoje de todas as homenagens possíveis porque não é fácil realmente não é fácil dormir com a cabeça cheia do que vocês veem todos os dias não é fácil viver com isso conviver principalmente sem tanto apoio que é o que acontece não é doutora Camille? mais uma vez obrigada pela sempre presença dessa mulher aí guerreira que nos representa nessa casa doutora Maria de Lourdes Camille chefe lá do presidente sempre eu erro presidente presidente do sindicato dos delegados de polícia o Sindepo seja sempre muito bem-vinda nessa casa apoiando e valorizando os nossos colegas nos momentos difíceis e nos momentos felizes como esse que é está recebendo o reconhecimento público da população inteira do estado de Minas Gerais pelo trabalho de vocês porque nós estamos aqui não é Lohana? Somos 77 deputados que representamos os 20 milhões de mineiros então vocês estão sendo reconhecidos por todos nós meus parabéns que Deus continue abençoando muito muito a vida de cada um de vocês e suas famílias também muito obrigada obrigada deputada muito bom te ouvir obrigada pela gentileza também nas suas palavras eu queria convidar os nossos convidados para usarem a palavra pedir para a gente não se estender muito tempo tentar manter num tempo mais reduzido para que todo mundo possa falar a gente consiga escutar todos com bastante atenção e o carinho que todo mundo merece queria convidar começar pela doutora Carolina para poder contar um pouquinho para a gente sobre como foi esse trabalho e os frutos que vocês estão colhendo senhora deputada presidente da comissão Lohana obrigada na pessoa de quem cumprimenta os demais deputados aqui presentes inclusive a nossa colega deputada Sheila que é uma honra estar aqui senhora chefe da DEMIT doutora Renata Fagundes senhor chefe da DOPCAD doutora Eduardo Vieira doutora Maria de Lourdes Camille delegada geral hoje presidente de Sindeia porque muito nos honra muito honra a polícia civil na pessoa de quem cumprimento todos os demais policiais administrativos aqui presentes senhoras e senhores é com imensa honra e satisfação que venho hoje representar o departamento de investigação orientação e proteção à família para receber as congratulações da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que defende temas tão caros e sensíveis à população mineira e à polícia civil também como no caso da violência sexual contra as mulheres e nosso sincero e nosso sincero agradecimento a deputada Lohana sem ela a gente não estaria aqui hoje bom a operação carnaval seguro ela teve como objetivo garantir maior segurança aos foliões conscientizar para que houvesse uma diminuição da prática de crimes de importunação sexual bem como para atender de forma mais célebre e eficiente aqueles que procurassem a polícia civil de Minas Gerais naqueles dias um esquema de esforço foi realizado com mais de 400 policiais civis escalados para a operação carnaval seguro em toda Minas Gerais na capital mineira o departamento de investigação orientação e proteção à família em parceria com a rede de enfrentamentos em especial a guarda municipal por meio dos seus servidores policiais e administrativos aqui presentes estiveram no dia a dia participando ativamente no carnaval de rua de Belo Horizonte alertando a população sobre o cometimento ou melhor o não cometimento de crimes de importunação sexual os servidores do Defã estiveram presentes em dois dos maiores blocos do carnaval o então brilha e o baianas ousadas como a deputada disse foram distribuídos foliões tatuagens dizeres como a deputada mesmo salientou por isso nem vou focar nisso e a polícia civil teve também oportunidade de estar presente nos trios eléctros isso eu vou ter que comentar porque a doutora Renata brilhou representando a polícia civil nos trios e além de levar a informação sobre os canais de denúncia ela levou também informação porque é o que a doutora Sheila acabou de dizer nós temos como missão a nossa missão institucional é a investigação policial mas se a gente conseguir prevenir que os crimes aconteçam o nosso trabalho definitivamente vai diminuir a gente vai conseguir fazer com mais eficiência inclusive a gente precisa conscientizar orientar e educar as pessoas bom então diante do empenho da equipe a campanha teve efeito muito positivo com redução dos registros de casos de importunação sexual e estupro conforme a própria deputada trouxe aqui o percentual e o mais incrível acho que esse foi um retorno que a gente teve de vocês que os policiais e os administrativos foram muito receptivos a população foi muito receptiva a participação de vocês policiais e administrativos nos blocos e o resultado foi realmente incrível por isso eu gostaria de fazer também meu agradecimento especial a todos vocês servidores do departamento de família doutora Renata doutora Cristiana que aqui não está mas esteve presente doutora Thais Degani o inspetor Rodrigo o investigador Alexson investigador Hudson investigador Ana Fabrícia os administrativos Ana Carolina Bruno Carvalho Jéssica Ferreira e Rafael Leandro meus sinceros agradecimentos tá é muito bom a gente atuar com pessoas comprometidas e dispostas a querer fazer a diferença deixo aqui então meu sincero agradecimento novamente a deputada Lohana e a comissão de defesa dos direitos da mulher pelo reconhecimento do nosso trabalho e a promessa de que a equipe do departamento de família vai continuar comprometida nessa jornada com mais dedicação do que nunca e esse resultado positivo que obtivemos no carnaval deputada nos faz perceber a importância da nossa atuação e como a gente pode definitivamente fazer a diferença no dia a dia da população né então acho que o meu tempo acabou e eu vou não estou satisfeita eu acho que eu queria mesmo era agradecer não só a senhora mas aos policiais e administrativos que estão aqui sem vocês não tenham a menor dúvida nada disso seria possível minha gratidão é real e é verdadeira tá então eu muito obrigada a todas e todos excelente doutora Carolina muito obrigada eu gostaria de convidar para sua fala a doutora Renata Ribeiro Fagundes chefe da delegacia especializada de proteção a criança e adolescente vítima e vítima de intolerância muito obrigada deputada aí eu vou só fazer uma correção que é divisão especializada de atendimento a mulher idoso pessoa com deficiência e vítima de intolerância gente tá errado aqui no papel desculpa é uma unidade também com muitas atribuições mas quero cumprimentá-la quero agradecer muito a homenagem cumprimentar a nossa colega deputada Sheila sempre presente nas nossas causas também de com relação a criança e adolescente com relação a mulher cumprimentar a doutora Carolina doutora Eduarda doutora Thais doutora Camille todos os servidores que estão aqui do Defam e queria falar um pouquinho como que foi essa operação carnaval seguro então essa operação ela começou a ser organizada ainda no mês de janeiro com um contato com a rede de enfrentamento à violência doméstica e um contato com a guarda municipal a ideia foi levada a nossa chefe doutora Carolina que de pronto como ela faz com todas as nossas ideias ela abraçou e falou da importância da gente ter essa presença no carnaval e que ela já tinha participado em outros carnavais em outras oportunidades que seria uma experiência muito bacana para os servidores e também para a gente divulgar e falar do trabalho da polícia civil uma escala para trabalhar no carnaval não é uma medida muito popular para uma chefe de divisão então quando a gente soube que a gente teria que reforçar não só o nosso plantão que tem um atendimento muito intenso no carnaval o plantão da delegacia de mulheres ele tem um grande atendimento no carnaval a gente já receberia uma escala de reforço pela superintendência de polícia judiciária que já estava sendo providenciada mas eu ainda teria que conseguir servidores para poder participar dessa escala no carnaval mas essa equipe que está aqui presente ela aceitou de pronto o convite para serem voluntários e trabalharem no carnaval deixaram o feriado com a família a diversão com os amigos para fazerem a diferença com o seu trabalho e foi impressionante a receptividade que tivemos dos foliões e dos organizadores do evento receber o carinho das pessoas que logo colocavam as tatuagens colocavam os adesivos pediam muitas vezes até para tirar foto com a gente e afirmavam a importância de se combater o crime de importo na ação foi uma experiência incrível ganhamos muito com o aprendizado dessa ação e nossa equipe inclusive incentivou outros colegas a quererem participar em outras oportunidades o nosso grupo do carnaval nos aproximou e gerou inclusive a participação em outras ações da DEMID junto à população mesmo durante os finais de semana parabéns doutora Carolina doutora Cristiana aqui representada pela Carol doutora Thaís Rodrigo Ana Carolina Bruno Hudson Alexson Ana Fabrícia Jéssica e Rafael pelo empenho disponibilidade por fazerem a diferença na nossa polícia civil muito obrigada pelo reconhecimento deputada Lohana essa homenagem é muito importante para os nossos policiais e ano que vem tem mais ah que legal ouvi dizer que nós temos um vídeo especial para assistirmos bom dia então brilha como a Aline falou importunação sexual aqui não em caso de qualquer ocorrência de crime de violência sexual a polícia civil está preparada para receber qualquer denúncia e fazer a investigação a delegacia funciona de forma ininterrumpida durante o carnaval na avenida Barbacena 288 bom carnaval com segurança para todos e para a gente começar com o nosso ritual vamos ouvir aqui o homem falou conforme Júlia me deu o toque alguns anos atrás mas o o o o o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nos cinco dias de folia em Belo Horizonte Serão quatro unidades da Polícia Civil De atendimento de plantão Para recebimento das ocorrências Dos cidadãos Além do atendimento em regime de plantão Nas especializadas de mulheres Crimes de trânsito E atos infracionais Serão mais de 400 policiais civis Escalados para a Operação Carnaval Seguro O Carnaval de Belo Horizonte Costuma ser um Carnaval muito tranquilo Mas ainda é comum a gente ver Cenas de intolerância Até quando a gente não vai poder Curtir o Carnaval em paz Poder brincar Até quando a gente vai poder ficar Vindo para o Carnaval Sem ficar tranquilo No interior do estado Estarão em funcionamento As delegacias de plantão Em Diamantina Haverá um reforço A Delegacia Móvel da PCMG Situada no Centro Histórico da Cidade Ela estará disponível Para o registro de ocorrências É possível efetuar o registro Por meio da Delegacia Virtual Em caso de furto De perda de documentos Desaparecimento de pessoas Vias de fato Entre outras ocorrências E lembre-se Você pode fazer denúncias anônimas Por meio do número 181 Acompanhe o nosso perfil oficial Para mais dicas e informações Aproveite o Carnaval Polícia Civil de Minas Gerais Mais moderna Mais eficiente E mais próxima de você Muito bom, gente Já adorei o doutor Saulo Nosso policial bom de comunicação Muito bom assistir o vídeo De entender um pouco mais Sobre como foi o processo Ver a doutora Renata Fulian Agora eu queria convidar Para a sua fala A doutora Thais Thais, microfone Doutora, o microfone é seu Certo Boa tarde Muito obrigada Pela oportunidade Doutora deputada Lohane Nossa colega Doutora Sheila Doutora Carolina Minha chefe Doutor Eduardo Meu chefe também Doutora Renata E todos os demais Colegas Doutora Camille Quero dizer que foi uma Oportunidade única Sabe, participar Do Carnaval Seguro Quando eu vi aquele vídeo ali Naquele momento Que a doutora Renata Entrou no Entrão Brilha Eu me emocionei muito Foi um momento assim Todo mundo assim A polícia se viu Gente, que legal Estavam diversas colegas No mesmo ambiente Isso era umas 5h40 da manhã A gente chegou lá Por volta das 5h da manhã Então assim Foi emocionante ver o nosso trabalho O nosso trabalho humanizado O nosso trabalho com cuidado Ao próximo Com atenção às nossas vítimas E passando informações Para a população Então nós fomos muito bem recebidos Nessa campanha E foi muito bom participar Quero agradecer pela oportunidade Pretendo, estava conversando aqui Com o meu chefe, doutor Eduardo A gente bolar alguma coisa também Voltada para o público adolescente Para os nossos jovens E foi muito legal E quero agradecer E que o ano que vem Seja melhor ainda Certo? Obrigada Será, doutora? Com certeza Então, para a sua fala Eu queria convidar o doutor Eduardo Vieira Doutor Eduardo Fique à vontade, viu? Boa tarde a todos Deputada Lohana Muito obrigado pelo convite Deputada Sheila Muito obrigado Cumprimentar a senhora Cumprimentar a minha chefe Doutora Carolina Minha colega divisionada Doutora Renata Minha colega doutora Thais Cumprimentar a todos aqui Muito obrigado pela presença de todos A satisfação É uma honra estar sempre nessa casa É a casa do povo, né gente? É muito bom poder falar aqui Isso é muito bom É muito edificante Bom, eu não tenho muito o que falar Eu só tenho que sentir orgulho A doutora Camille também Me desculpa Minha eterna diretora da Cadepol É Uma das melhores Se não for Eu posso dizer com tranquilidade Assim Uma das melhores Sem sombra de dúvida Diretora da Cadepol Rigor Disciplina Mas muito amor Então, muito obrigado Doutora Camille Por tudo Bom Meu sentimento é de muito orgulho Muito orgulho Eu fico vendo esse vídeo Eu fiquei escutando as palavras aqui Atenta E foram duas palavras que vieram Na minha cabeça A primeira É orgulho E a segunda É a polícia civil Segue avante Porque Eu fico vendo Aquele vídeo Eu vi Doutora Renata Doutora Thais Colegas Todos os colegas Que estão aqui presentes Estou vendo aqui o Hudson Estou vendo aqui o Alex Rodrigo Carol Enfim Eu fico pensando assim Há muito tempo atrás Quem imaginaria Que a polícia civil Estaria ali? Ninguém Não imaginaria Porque os tempos Eram outros Mas a polícia civil Ela segue avante Ela se adapta Né? E graças a Deus Que ela se adapta Que bom Que bom que a gente Consegue fazer a leitura Da nossa sociedade De hoje E que bom Que a polícia civil Enxerga bem Essa sociedade Para melhor Servir a sociedade Então isso me traz Um sentimento De muito orgulho De que nós temos Policiais Preparados Para fazer O melhor Para a sociedade De hoje E eu queria que Para a minha fala Ser bem breve Destacar Deputada Lohana Que não existe Nada que é bom Sem liderança E nós somos E nós somos Muito bem liderados Pela doutora Carolina A nossa chefe Do departamento Eu queria destacar Isso aqui Com toda certeza Porque a doutora Carolina Ela é uma pessoa Diferenciada Ela dedica Dia e noite Eu posso falar isso Que eu sou Além de Subordinado Eu sou amigo E eu vejo Essa dedicação Dia e noite Esse empenho Com a matéria Com a temática É uma temática Extremamente sensível A gente sabe Da mulher Da criança Do adolescente Do público LGBTQ+, Do idoso Enfim De todas Essas pessoas Que precisam De um olhar Especial E eu vejo isso Todos os dias Na nossa chefe Então eu queria Muito aqui Destacar isso Eu falo isso Do coração Porque é verdade A bíblia fala lá Que a boca fala Que o coração Está cheio E eu posso Isso falar Com muita convicção Que a gente Está muito bem Liderado E eu queria Também aqui Prestar meus Agradecimentos A senhora Doutor Carolina Muito obrigado Por tudo Obrigado Pessoal Excelente Eu gostaria De agradecer Novamente A todos vocês Aos senhores As senhoras Por terem se deslocado Para cá hoje Para a Assembleia Para esse lugar Como o doutor Eduardo Falou muito bem É a casa Do povo mineiro Por vezes Parece que não é Mas a gente luta Todo dia Para ser Para que seja Agradecer A nossa deputada Delegada Sheila Acho que tem uma Representatividade Muito especial Na figura dela Aqui na comissão Da mulher No trabalho De luta Que ela faz Pela polícia civil E pelas mulheres No nosso estado Só é muito importante Para a gente Ter a figura dela Representando A polícia civil E aqui Nessa comissão também Que eu tenho a honra De ser suplente Mas sempre que a gente pode A gente está aqui Eu queria convidar Os senhores e as senhoras Então para a entrega Das nossas moções Aqui em cima Fica um tiquinho apertado Quem sabe a gente vai Aqui para baixo Pode ser? Então ótimo Então vou convidar vocês Para a gente descer Entregar as moções Tirarmos fotos Para a gente guardar Na memória Esse dia especial Obrigada a todos E a todas Viu? Obrigado Apóia Aqui Doutora Camila Só ataque deles Doutora Descendo Descendo Tudo bom né doutora De frente para lá Deputado Eu vou deixar o microfone Para a senhora Nosso trabalho é muito silencioso Todo mundo te ama aqui Como é que a gente faz? Ué graças a Deus Agora eu já te amei Falam sempre que eu sou muito brava Que eu impunho disciplina Mas olha o resultado Tem a boa também né Olha o resultado É que nem é uma zona Então você dava da série É Que corrige na hora certa Mas coloca a boa também A gente vai passando os diplomas Para a senhora Tá bom Beleza Pessoal então Para a nossa primeira entrega Eu queria convidar A doutora Carolina Bechelani Batista da Silva Pela sua brilhante atuação Durante a operação Carnaval Seguro 2023 Obrigada Queria convidar também O Rodrigo Pereira de Lourdes Também pela brilhante atuação Durante a operação Também queria convidar O Alexson Antônio Pereira de Souza Vem cá Alexson Parabéns Convidar também O Hudson Marcos Pacheco De Almeida Aplausos Convidar agora A doutora Renata Ribeiro Fagundes Para receber a sua moção Obrigada doutora Obrigada Obrigada Por seu trabalho é liderança Obrigada 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 A doutora Thaís Degani Dumont Coelho Por favor Doutora Thaís Você está muito alegre Obrigada É uma honra Isso aqui é um incentivo Para a gente continuar trabalhando E fazer outros projetos Cristiana Pereira Gambassi Angelini Você está representando Você está representando Ah Pois vem cá Tira foto Só como eu te representei bem A Ana Fabrícia Lima Xavier Tavares Parabéns Parabéns pelo seu trabalho A Ana Carolina Diniz de Andrade O Bruno Carvalho Pereira Guimarães A Jéssica Ferreira de Souza O Rafael Leandro Chaves Silva O Salto O Salto O Salto Antes da senhora finalizar tudo A senhoraía todo mundo lá para cima Para a gente tirar uma foto com todo mundo lá em cima Pessoal, vamos subir nós todos, então, para a gente tirar uma foto aqui em cima, que a equipe da Assembleia pediu e registrar coletivamente esse momento. Vamos lá, então. A gente, a gente, a gente, sem a sua casa, a gente, só a gente vai fazer. Cabe? 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 Cabe, então. Só conduzir um pouco para lá. Não é melhor a gente sentar aí, a gente vai fazer. Pode ser? Mas acho que não vai caber na foto. Não cabe, não cabe. Cabe? Cabe? Não, não, não. Ah, mas peraí, eu esqueci. Pega o que me, por favor. Desculpa, gente. Obrigada, doutora. Deputada, você não sabe quanto é importante esse ato. Isso vai ficar marcado o resto da vida, porque eu me emociono. Ah, você não tem que vir para a foto também. Sim, doutora. A voz do povo é a voz de Deus, doutora. É de uma importância íntima. Não, eu tenho reconhecimento. Porque o nosso trabalho é tão difícil. Eu sei. Tão difícil. Que bom, que bom. E esse reconhecimento público é tão emocionante. Mas todos são merecedores demais, não são? Doutora, ela luta pela essa polícia. Excelente, gente. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns a todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.